Amendoim, amendoim, coberto, super crocante, sabor, cebola e salsa, mais detalhes logo após a vinheta. Sore deu aí, temi macholim que está todo, roda a vinheta aqui, tum! Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Amendoim, 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 coberto, super crocante, cebola e salsa, 60 gramas, preço R$ 2,75 e bora, bora degustar, né? Vamos abrir, itadakimasu! São verdinhos, cheirinho gostoso, cheirinho de amendoim! E bora degustar! Hummm! Amendoim é torrado, com cobertura crocante, sabor... Cebola e salsa, hummm! Delícia, hein? Hummm! Petisco... Delicioso! Amendoim selecionado, plantado e colhido na fazenda própria da Amendupan. Em Tupan, a terra do amendoim, então, é de qualidade, né? E tem vários sabores de amendoim, hein? E... Super... E Supervale, é muito gostoso! É amendoim com cobertura de casquinha crocante, hummm, cheiroso! Hummm... O sabor tem, realmente, sabor de cebola e salsa, dá uma combinação perfeita, dá uma ótima opção de petisco, super recomendo, hein? Hummm... Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização, amenaçada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, passei notificado e comente abaixo! Amendoim, sabor, cebola e salsa! Sra, deu uma boa hora e machuca, sabe que a gente é assim, ó! Beijo, delusos, bye-bye, até o próximo vídeo! Reforçando o canal da Chapinha Cororida! Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento é tão triste! Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto